Irmãos queridos, e a todos os ouvintes das Palavras de Deus, preste bastante atenção nesta palavra que eu vou ler agora. Está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 20, Satanás é amarrado por mil anos, os fiéis reinam com Cristo, e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por mil anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os mil anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ele vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados, pelo testemunho de Jesus, e pela Palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos, e acabando seus mil anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações, que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é, como a areia do mar, para a juntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada, como a esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça darei da fonte da água da vida, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde, com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Queridos irmãos, é uma palavra forte, bem-aventurado quem está enquadrado, ou quem está enquadrado, falando melhor, na primeira ressurreição, porque ao ressuscitar, encontrará com Jesus Cristo em nuvens, e subirão para viver a vida eterna na cidade santa, como nos esclarece esta palavra, aqueles que ressuscitarem na segunda ressurreição, vão ser julgados segundo as suas obras, e muitos, diz aqui a palavra, vão ser lançados no lago de fogo, com enxofre, junto com o diabo e seus adeptos, exatamente o que nos mostra aqui, no último versículo desta palavra, ou seja, num dos últimos versículos 8, versículo 8, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, aqui, já é feito, e já está sendo feito um julgamento, para esses tais, que praticam estas abominações, estas iniquidades. Mas nós somos bem-aventurados, porque nós estamos guardando os mandamentos de Deus. guardar os mandamentos de Deus, é se afastar, é se distanciar, da iniquidade, de tudo aquilo que aborrece aos olhos de Deus. Não mentir, não praticar iniquidade do que acabamos de ler agora, no versículo 8. Então, estes serão salvos. Os seus nomes estão escritos no livro da vida nos céus. Deus, bem-aventurado, são para todos estes. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado.